Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, a gente vai fazer um escondidinho de filé de peixe delicioso e com mandioquinha, tá bom? Olha, super top, maravilhoso, tá bom? Eu não coloquei mussarela por cima, tá? Mas se vocês quiserem pôr, pode pôr também, tá bom? Não é que for finalizar o prato, colocar mussarela e levar pra gratinar. Eu não quis colocar, tá bom? Ficou maravilhoso, tá bom? E eu fiz com a mandioquinha, vocês podem fazer também com batatinha, tá? Dá super certo também, tá bom? Então, né, vamos parar de enrolação e vamos logo começar essa receita deliciosa feita na lenha. Hum, delícia! Ah, aproveitando, se vocês ainda não foram inscritos no meu canal, por favor, meus amores, se inscrevam que é totalmente gratuito, não paga nada, ativa o sininho, deixa o joinha que a Keilinha agradece, tá bom? Vou deixar o link da minhas redes sociais aí pra vocês, beleza? Beleza? Então, bora começar logo essa receita, ó. Hum, deliciosa! E, meus amores, para o nosso escondidinho de peixe, filé de peixe na lenha, a gente vai precisar aqui, ó, eu tô usando 2kg de mandioquinha ou batata barô, é essa aqui, tá? Ó, aquela que a gente usa pra fazer papinha de bebê, é essa daqui, tá? Keila, mas 2kg, aqui onde eu compro é mais caro, usa 1kg só, não tem problema, tá bom? Pode fazer com batata normal também, mas assim fica bem gostoso, tá? Eu tô usando aqui, eu vou usar, é... esse filé de merluza, tá bom, ó? Aqui tem 800g, mas eu não vou usar todo, tá? E aí, eu vou começar aqui, ó, descascando a nossa mandioquinha, tá bom, ó? Depois que eu descasco, eu deixá-la um pouquinho na água, ó, tá? É isso aí! Agora eu vou cortar essa pontinha aqui, essa aqui também, tá? Bom, agora a gente vai cortar ela, tá? Já lavei, tá bom? Opa! Prontinho! Agora eu vou pôr pra cozinhar! Já acendemos aqui o nosso fogãozinho, tá escuro, né, meus amores? Pera aí! Já passamos o derturinho também na nossa panela, ó, o fogo já tá bom aqui, a gente vai colocar a panela, tá? Agora nesse estantinho, ó, eu vou colocar a nossa batata, deixa eu escorrer ela aqui, Ó, vou colocar aqui a nossa batata, Eu resolvi fazer os 800g de peixe, o pacote todo, tá bom? Ó, Coloquei água ali, agora eu vou pôr pra cozinhar, tá bom? Na pressão, porque adianta pra mim, vai mais rápido, certo? Já coloquei a nossa outra panelinha aqui, ó, não tem nada, tá, ó? Aqui já tá o nosso peixe cortado, o que que eu vou fazer? Não tem nada também aqui de tempero, tá bom? Eu vou colocar ele aqui dentro, ó, tá? E vou colocar água pra cozinhar, porque eu vou triturar esse peixe, Pra nós poder, ou diciar, triturar, pra nós poder tá dando continuidade na nossa receita, tá bom? Então eu vou cozinhar ele só mesmo com a água, tá? Já comecei um vídeo pra vocês, já tô subindo aí pra vocês, tá bom? De um pudim na lenha, a moda antiga, delicioso, tá? E também eu vou agorinha colocar um bolo de banana caramelada no forno também, tá bom? Só que também vai em outro vídeo, tá bom? Meus amores, meu bebê não come peixe, já falei pra vocês em vários vídeos, né? Não sei se ainda porque ele é muito peixe pequeno, tem quatro aninhos, não sei. Mas tudo bem, não come ainda, tá? Já tentei de todas as formas, mas sei lá. Então eu vou aqui fazer o dele separado, né? Vai ser o mesmo purezinho de mandioquinha que eu vou fazer. Só que eu tenho o dele, eu vou fazer com hamburguinho. Eu vou amassar o hamburguer, tá bom? Pra poder cozinhar ali na água, tá? Já amassei aqui, ó, e já coloquei a água, tá bom? Agora eu vou deixar a cozinha até secar, agora ele vai ficar tipo uma carne moída, tá? E... Só que eu vou deixar secar a água mesmo, eu não vou escorrer nada. Essa água vai secar e vai ficar na própria aguinha dele mesmo. Ó, meus amores, tá aqui, ó. Já cozinhou o nosso peixinho, agora eu vou escorrer pra gente começar o nosso processo de triturar ele. Então eu vou usar meu processadorzinho ali. Já vou passar pra cá o nosso hamburguer. O fogo tá bem embaixo que agora eu vou colocar mais lenha, tá bom? Agora a gente vai triturar o nosso peixinho, tá bom? Ó, que já tá aqui bonitinho, deixa eu mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá. O hamburguer do bebê também já tá prontinho, ó, tá? Tá um pouquinho só de aguinha ali que eu vou deixar terminar de secar, tá bom? Pra dar continuidade, certo? Pra temperar o do bebê, não vou colocar muita coisa não, tá? Porque eu vou uma pitadinha de pimenta do reino. Uma pitadinha de colorau, porque é o seguinte, hambúrguer já contém sal. Então eu não vou pôr sal, não vou pôr mais nada. Só isso mesmo, tá bom? E vou colocar também um pouquinho de milho verde, tá? Já tá lavadinho, escorrido, tá bom? E agora eu vou pôr... Deixa eu mexer primeiro, deixa eu pegar uma colherzinha aqui. E aí eu vou colocar um pouquinho do milho verde. Deixa eu afurar um pouquinho só mais, ó. Ele é esse aqui, o dele, tá? E fica bem gostoso, tá, pessoal? E, né, todo dia que eu faço não hamburguinho pra ele, viu, gente? Ó, uma vez ou outra. E quando eu faço esse escondidinho, eu faço porque ele gosta de hamburguer tadinho. Só que eu não dou todo dia, porque nem ninguém merece, né? É tipo de vez em quando e nunca, sabe? Entendeu? Que essas coisas não pode, né, assim, usar muito, entendeu? Nem principalmente criança, né? Em adulto eu não pode criança, então... Então, assim, quando eu faço esse escondidinho de peixe, eu já sei que ele não gosta de peixe, então eu prefiro fazer um hamburguinho pra ele daquele jeitinho ali, sem ser frito, sem ver, não qualquer óleo nenhum, tá bom? Então é daquele jeitinho ali que eu faço, tá? Então, é isso aí. Agora tá terminando de cozinhar aqui o nosso... Nossa mandioquinha, pra gente fazer o nosso purê. E eu vou agorinha fazer o peixe com vocês. Já coloquei a minha panela no fogo, tá, ó. Vou agorinha esperar ela esquentar pra gente colocar um fio de azeite, tá bom? E eu aqui também já separei, nós já amassamos o alho, mas depois que amassou pra mim, tá bom? A gente chegou mais cedo no serviço, ó. Tá? E agora a gente vai fazer aqui. Deixei um pouquinho mais do do neném, ó. Já sabãozinho, ó. Ó, furou bem, tá? Agora eu vou tirar e vou reservar ali já, pra dar continuidade. A mesma panela que eu cozinhei o peixe, eu só vou usar pra refogar, tá bom? Vou colocar um fio de azeite, tá bom? Eu dou uma caprichadinha no fio de azeite, porque isso aqui é um pouquinho não, tá bom? Então, uma colher bem generosa, bem cheia de alho, tá? Opa, fazendo bagunça aqui. Se eu já tampar aqui, isso aí tá bom. Refogamos o nosso alho, então eu vou pôr uma picadinha de pimenta do ronho, então eu não vou pôr muito. Uma colher de sopa de colorau, podem caprichar, porque fica gostoso. E agora a gente vai pôr o nosso peixe, tá bom? Já trituradinho. Fica uma delícia, gente. Se vocês já não fez condidinho assim, façam, porque fica muito bom. Pode usar batata normal, tá? Fiquem à vontade. Fazer um purê de abobrinha, de batatinha. Eu tô usando a mandioquinha, porque aqui em casa a gente gosta bastante, tá bom? Agora eu vou colocar uma picada de sal, que eu esqueci, tá? Pera aí. Vou colocar também quente, tá bom? Tudo isso a gosto, tá bom? Mas dá toda a diferença, viu? Dá uma bela mexida aqui agora. Agora a gente coloca o nosso milho. Lembrando que já tá lavado, tá? O nosso milho. Veio. Ó. É isso aí. E agora a gente reserva, né? O próximo passo agora é o... Oureco. Vamos lá. Por isso aqui, ó. A nossa batata já tá aqui escorridinha. Agora a gente vai amassar, tá bom? Pra dar continuidade no nosso purê. Ó, meus amores. Agora aqui é só a gente amassar, ó. Tá? Bem amassadinho. Pra fazer o nosso purêzinho, tá bom? Isso aí é milho de quente mais, tá sabendo? Ó, meus amores. Aqui, ó. Eu tenho um pouquinho de requeijão cremoso, ó. Que eu tinha aí. Umas duas colheres, tá bom? Ó, de sopa, tá? Eu vou colocar aqui, ó. O nosso purê de manjoquinha, tá bom? Peraí. Vou colocar também uma pitada de sal. Tá bom, ó? Agora, vou pôr aqui uma pitada de pimenta do reino, tá? Só uma pitadinha mesmo. Agora, eu vou colocar também duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Vou mexer aqui um pouquinho, tá? Agrega bem essa misturinha aqui, ó. Tá? E aí, meus amores. Assim que derreteu a margarina, eu vou aqui colocar o creme de leite. Agora, eu vou colocar o nosso creme de leite, tá bom, ó? E só mexer. Nosso purê ficou prontinho. Eu vou agorinha entrar com vocês pra terminar esse purê, a montagem dele lá dentro, tá bom? Porque tá muito escuro, então a gente vai agora pra dentro pra gente terminar essa montagem. Mas foi feito tudo aqui como vocês viram, tá bom? Então, vamos lá comigo. Agorinha, meus amores. A gente vai colocar aqui, ó, tá? O nosso purêzinho. Tá bom, ó? Ó, tô pensando até em fazer um purê com purê maior pro neném. Porque o grandão também vai querer um pouquinho, né? Show! Olha só, meus amores. Agorinha, eu vou colocar aqui, ó, o nosso hamburguinho do bebê. Ah, eu mudei de travessinha, tá bom? Ó, coloquei nessa daqui. Tá bom, ó? É que não tem segredo, ó. É só colocar o recheio, espalhar e colocar a outra parte da massa aqui em cima, tá bom? Tá? Tem gente que coloca o recheio sem colocar essa camada de purê. Eu prefiro colocar, eu gosto. Tá bom? Mas vocês saem do jeitinho que vocês gostaram, tá bom? Então é isso aí, tá bom? Agora eu vou colocar outra camadinha de massa aqui e já vou montar isso aqui também, tá? Vamos colocar aqui. Agorinha, a gente vai colocar aqui o nosso recheio, né? Que é o nosso peixe, tá? O do neném ali já tá prontinho. Gente do céu, olha que negócio mais caprichado, hein? É delícia pura, pessoal. Uma delícia. Agora eu vou espalhar aqui e já volto com vocês. Agorinha, ó, já coloquei o nosso peixe, agora eu vou colocar o... A nossa cobertura, tá? Agora eu vou pôr tudo aqui já, tá bom? Gente, vocês não tem noção, ficou uma delícia. Aqui vocês podem finalizar com queijo por cima e levar no forno. Eu não vou fazer isso, tá bom? Pra mim assim tá ótimo. Prontinho, tá, ó. Nosso prato ficou pronto. Olha que lindo, eu vou tirar foto. Vou colocar as cebolinhas aqui de cheiro por cima, tá bom, ó. Ó o do bebê também, ó. Ó. Tá? Que lindo. E eu vou agora arrumar essa baguncinha aqui e eu já volto com vocês pra tirar foto. Meus amores, ficou prontinho, tá bom? O nosso escondidinho, tá bem morninho, porque meu pai não pode comer nada quente. Opa. Vou cortar um pedacinho só pra mostrar pra vocês, tá bom? Que eu vou comer com o pessoal aqui, tá bom? Prontinho, pessoal. Aqui, ó, quebrou um pouquinho, mas eu coloquei aqui do ladinho, ó. Tá, ó. Bem recheado mesmo, ó. Veio só que delícia? Vamos lá. Hum... Meu Deus. Hum... Gente do céu, o negócio tá bom demais. Delícia, ó. Vou ficando por aqui. Até o próximo... Tchau. 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 Tchau.